A Justiça Eleitoral de Três Lagoas avalia como positivo o segundo turno que aconteceu ontem aqui na cidade e ressalta que o resultado da votação deve ser respeitado pelo bem da democracia. Apesar das duas ocorrências de crimes eleitorais registradas em Três Lagoas, o segundo turno das eleições no município foi tranquilo. Segundo a chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, nenhuma urna apresentou problema. As urnas neste segundo turno da 51ª Zona Eleitoral não apresentaram problemas, não foi necessário fazer substituição de nenhuma urna, tudo transcorreu com muita tranquilidade. Os eleitores puderam exercer o seu direito ao voto sem filas, todos os locais estavam muito tranquilos durante todo o dia, inclusive no período da manhã que normalmente tem mais movimento, então esteve tudo muito tranquilo. Então vai ser tranquilo que no primeiro turno? Sim, em relação a essa movimentação de eleitores, questões de filas, eleitores perdidos, sim, porque os eleitores já sabiam qual era a sua sessão eleitoral, a votação por si só é mais rápida, porque são somente dois cargos, no primeiro turno cinco cargos, então no segundo turno normalmente é mais tranquilo mesmo. O juiz eleitoral, Márcio Rogério Alves, também avaliou como tranquilo o segundo turno das eleições. Nada de anormal, foi bem tranquilo, muito mais que no primeiro turno, nós orientamos novamente todos os mesários, para que não ocorresse alguns problemas de biometria, então dessa vez foi mais eficiente, e como eram só dois candidatos para votar, foi mais rápido ainda e nós não tivemos tantas filas como no primeiro turno. Apesar dos questionamentos em relação ao resultado da votação, o juiz eleitoral ressalta que deve ser respeitado e que as urnas eletrônicas são confiáveis e seguras. Deve ser respeitado por todos, todos os eleitores, todos os candidatos, os partidos, e a justiça eleitoral está fazendo o seu papel e vai continuar fazendo o seu papel, para que os nossos governantes, que a população escolha de forma tranquila, serena e que sejam respeitados os direitos de cada eleitor. Márcio Rogério ressalta que o sistema das urnas eletrônicas é muito eficiente. Que não há motivos para se duvidar, qualquer que seja o resultado, porque o sistema é muito eficiente, nós não tivemos nenhum caso no Brasil inteiro até hoje de comprovação de que as urnas tenham sido fraudadas, então fica apenas em algumas fake news que dizem que há alguma possibilidade de violação, mas a população teve, os eleitores, os candidatos, os partidos, foi amplamente divulgado, houve uma transferência, como sempre, dessa vez ainda mais, de como a urna é realizada, todo o trabalho dos funcionários da justiça eleitoral, então não há motivo para nenhuma suspeita.